Fala meus amigos aqui do canal e minhas amigas também, o link tá aí na descrição É o fervidor, né? Leiteira Ipanema antiaderente de 12cm, pessoal Com o Tecflon, né? Pra poder facilitar a limpeza Aí também não deixar grudar as coisinhas, né? Bem interessante, o link tá aí embaixo, acessa dá uma conferida Sempre que tem boas ofertas, boas promoções aqui A gente tá trazendo no canal pra que vocês possam conferir Nem todo mundo tem tempo de acompanhar Por isso que a gente tá trazendo aqui pra que vocês possam Tá dando uma verificada, tá bom? O link tá aí embaixo na descrição Só acessar pra conferir, deixa o like, se inscreve no canal Pra vocês receberem aí sempre que tiver boas promoções A gente vai tá trazendo por aqui Valeu e até o próximo vídeo, tchau, tchau